É fundamental, nós estamos falando de um fenômeno que é a violência que cresce no Brasil, cresce no Estado de Minas Gerais, acontece de várias formas, impacta mulheres e meninas de todas as idades, de todas as faixas sociais, territórios, e a gente precisa dessa articulação dos serviços, da parte jurídica, da parte da assistência, da parte do Tribunal de Justiça, das polícias, para integrar esse atendimento e garantir àquela mulher ou àquela menina que precisa desse atendimento toda uma assistência organizada, sistêmica, para que, enfim, ela seja não só protegida, como promovida. Então, é fundamental que toda a rede esteja conectada, caminhando no mesmo passo para acolher e promover essa mulher.